olá olá pessoal tudo bom quem gosta de uma maionese só que esses legumes aqui a cenoura está embaixo e a batatinha em cima que tem cinco batatas e uma cenoura cozinhei no vapor vamos ver passo a passo como vai ficar essa maionese aqui está cinco batatas e uma cenoura até o brilho é outro no cozimento no vapor olha aqui vou usar uma um pirex de ervilha escorrida tá meio sumo de limão suco de limão melhor falando sumo é outra coisa e umas gotinhas de vinagre de maçã e uma pitadinha de sal e agora vou usar essa maionese gente essa maionese ela é zero de glúten zero de amido zero de lactose e eu vou usar essa maionese ela fica tudo que você colocar fica muito cremoso muito bom aqui tem novecentos gramas olha novecentos e trinta né olha a delícia gente fica super cremoso olha agora vou levar na geladeira para dar uma geladinha ficar meio geladinho da uma geladinha ruim então é isso daí gostaram da dica não coloquei cebola porque tem uma pessoa que não gosta e cheiro verde eu não tenho mas tá gostosa mesmo assim ó gostaram da dica aí você coloca cheiro verde e cebola detalhe com cebola se você por cebola uma maionese você pica ela e deixa lá na água quente para tirar aquele odor dela forte né aí você deixa escorrendo numa peneirinha assim ó e depois coloca na maionese gente espero que vocês tenham gostado e cozinhar o legumes no vapor faz toda a diferença tá é outro sabor espero que vocês tenham gostado aqui foi cinco batatas e uma cenoura cortada assim ó quadradinho assim tá espero que vocês tenham gostado se inscreve no meu canal que é Luzia Sertório com vocês dá um joinha se gostaram fica com Deus e até o próximo vídeo tchau